Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, diz o seguinte, a palavra do Senhor, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cris, isto, vamos ler juntos esse texto? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cris, isto, amém, que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações nessa noite. Ontem foi, entre arpas, comemorado, celebrado, o dia de finados, o dia em que muitas pessoas vão nos cemitérios prestar homenagem àqueles parentes, familiares ou amigos que morreram. Muitos vão lá sem esperança, tristes, com o coração quebrantado. E então nós queremos compartilhar com a igreja sobre essa questão de morte. Mas mais do que morte, compartilhar sobre a questão da vida. Esse texto que nós lemos, ele conta, todo o capítulo 11, ele vai contar a história da ressurreição de Lázaro. Uma história que é profundamente impactante. Jesus, ele tinha uma amizade muito especial com a família, com a família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Havia uma relação de amizade e amor que é mostrada no verso 3 do capítulo 11. Quando Jesus, ele é informado sobre a doença de Lázaro. O texto é claro, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O texto revela essa relação de uma profunda amizade, de um profundo amor que havia entre Jesus e aquela família. Apesar de receber a mensagem, Jesus permaneceu ainda, por mais de dois dias, até voltar para a Betânia, para ver Lázaro. Ao chegar lá, já tinham se passado quatro dias e Lázaro já tinha morrido. Jesus, ele chega e, diante do túmulo de Lázaro, ele mostra o quanto ele amava aquela família e quanto amava Lázaro. E o texto vai dizer que Jesus chorou. É a primeira menção na Bíblia sobre Jesus chorando. No entanto, queridos, a morte de Lázaro, ela proporcionou uma oportunidade para a realização de um milagre extraordinário. A ressurreição de Lázaro, ele vai revelar o grande e ilimitado poder de Deus, que foi mostrado por Jesus, que ele é o Senhor da vida e da morte. E, consequentemente, ele tem o controle absoluto sobre a vida e a morte. E, consequentemente, nada pode resistir ao seu poder, nada pode resistir ao poder de Jesus. Consequentemente, esse drama vivido pela família de Lázaro, é também um drama vivido por muitas famílias. Hoje, ainda, diante do drama da perda de pessoas entre queridas, de pessoas que nós amamos. E, muitas vezes, as situações nos levam a questionar o amor de Deus. Muitas vezes, essa situação de perca ou de crises que se abatem sobre nós como família ou individualmente, nos leva a questionar a bondade e a misericórdia de Deus. No entanto, aquele caso da morte de Lázaro proporcionou uma extraordinária revelação de Deus. Jesus, no meio daquela tragédia, uma tragédia de dor e de morte, Jesus, ele vai afirmar para Marta, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê-sisto? Então, querido, hoje nós queremos refletir sobre essa poderosa declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E quando a gente olha para esse texto, três coisas se destacam nesse texto. A primeira coisa que a gente vê de destaque nesse texto é que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Diante da inevitável realidade da morte e da profunda desesperança de Marta e Maria, Jesus oferece para elas uma resposta poderosa. Em meio ao desabafo honesto e sincero das duas irmãs, E elas viram para Jesus e dizem, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala ao Senhor, ele morreu porque o Senhor não estava aqui. Nós mandamos chamá-lo. O Senhor demorou. O Senhor não chegou a tempo. Mas se o Senhor tivesse chegado a tempo, ele não teria morrido. Como Jesus reage? Jesus, ele responde, Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele afirma, E na sua afirmação, ele vai dizer que ele é muito mais do que um mestre. Ele vai dizer que ele é muito mais do que um profeta. Ele vai dizer que ele é o Deus encarnado. Que ele é a própria fonte da vida eterna. Que ele é o único caminho para vencer a morte. Ele é a única solução. Ele é a única resposta para vencer a morte física ou a morte espiritual. Jesus, ele não apenas traz ressurreição e vida. Mas ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida e da morte. Aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Inclusive sobre a morte, quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, ele afirma que ele é o único ser que tem a resposta para a morte. Ele afirma que ele é o único que pode vencer a morte. Ele é o único que pode lidar com a morte, que pode vencer a morte, que pode derrotar a morte. E Jesus prova isso, e Jesus provou isso quando ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele então adquiriu as chaves do inferno e da morte. A Bíblia diz então que ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele tem o domínio e o poder sobre a morte. Por isso ele ressuscita Lázaro. Por isso ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E um dia ele também irá nos ressuscitar. Para vivermos com ele e para ele por toda a eternidade. Segunda coisa que esse texto vai destacar para nós é que Jesus nos assegura que a morte não é o fim para quem crê nele. Jesus vai afirmar para Marta, para Maria, ele vai assegurar que a morte não é o fim para quem nele crê. A morte não termina com tudo. Jesus, ele declara para Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está dizendo para Marta que a morte não é o fim da existência humana. A morte, pelo contrário, a morte é a porta de entrada para uma outra vida. Por isso ele vai dizer, ainda que morra, viverá. Queridos, a Bíblia declara de uma forma bem clara ao afirmar que há vida após a morte. A nossa vida não termina quando nós fechamos nossos olhos aqui. Há vida após a morte. E isso é evidenciado em diversas passagens na Bíblia que mostram, que comprovam que depois da morte continua havendo vida. Em João capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus diz... Jesus, não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiveram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus, ele deixa bem claro, a vida após a morte e no final, no juízo final, quando ele voltar, as pessoas vão ressuscitar. Umas para a vida eterna, outros para a morte eterna. A vida continua. E o que vai determinar o nosso futuro é como nós vivemos aqui. O que vai determinar o nosso futuro é o que nós fizemos de Jesus quando estávamos em vida. E isto vai determinar como será a nossa existência futura. Então a Bíblia, ela é bem clara. A vida após a morte. Apóstolo Paulo, ele confirma essa esperança em 1 Coríntios 15, os versos 25 e 26, dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. E ele diz, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo, aquele que vai ser destruído, é a morte. Jesus, então, ele lhe promete uma eternidade com ele. Por isso ele diz, e todo o que crê em mim não morrerá eternamente. A vida após a morte. O pessoal morreu, foi enterrada, foi sepultada, mas não acabou para ela. Ela começa a experimentar uma nova vida. Ou uma vida bem-aventurada, ou uma vida de sofrimento, mas ela já começa a esperar, experimentar a eternidade. Jesus afirma que a vida após a morte, esta vida, deve ser vivida com Cristo, em plenitude de abundância. Assim, não há apenas vida após a morte. A plenitude de vida, de uma vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Por isso ele diz, por isso ele vai dizer, e todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Podemos morrer, e certamente todos nós morreremos. Um mais cedo, um mais tarde. Mas todos nós enfrentaremos a morte. É uma realidade inquestionável. É algo que não há como fugir dela. Vamos nos deparar com ela, vamos nos encontrar com ela. Vamos ser abraçados por ela. Mas ela não termina com a nossa vida. Ela simplesmente nos projeta para uma outra vida. Nos projeta para uma eternidade, que pode ser uma eternidade com Cristo, ou pode ser uma eternidade com o diabo e seus anjos. e haverá essa vida. Que Jesus fala daqueles que morrem sem ter a experiência de salvação com ele. Ele fala de fogo e enxofre, de ranger de dente, de verme que morde. Ele fala de uma experiência terrível para aqueles que morrem sem conhecê-lo como Senhor e Salvador. Por isso, morrer com Cristo é experimentar a vida eterna com ele. Morrer com Cristo é experimentar o gozo eterno com ele. Morrer com Cristo é experimentar as bem-aventuranças celestiais, as bem-aventuranças eternas. Por isso, a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que descansam no Senhor, que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras. as suas obras os acompanham. E Apocalipse fala daqueles que estão debaixo do trono, do altar, glorificando ao Senhor. Terceiro destaque que, consequentemente, esse texto traz para nós, é que o texto diz que o que nos traz consolo e esperança é a nossa fé em Cristo. O que gera consolo em nós, o que gera esperança em nós, é diante da possibilidade ou da realidade da morte, é a nossa fé, é a nossa fé em Cristo. E Jesus, então, ele vai ser muito enfático em sua afirmação. Ele vai dizer, quem crê em mim, todo o que vive e crê em mim, ele é enfático e ele é bem específico. Quem crê em mim, todo aquele que crê em mim. Jesus, ele desafia a Marta fazendo uma pergunta, crê em isto? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que depois da morte, a vida? Você crê que quem crê em mim, mesmo que morra, viverá a eternidade? Você crê nisto? Então, ele desafia a Marta a um exercício de fé. Quando ele ordena que a pedra seja removida do túmulo, Marta hesita. E ela vira e diz, Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias. Meu querido, você pode amar profundamente a sua esposa. Você pode amar profundamente o seu filho. Você pode amar profundamente a sua mãe, mas depois de quatro dias, você quer vê-lo enterrado e longe. Marta amava profundamente a Lázaro, seu irmão. Mas quando Jesus te cheira a pele, o Senhor, cheira mal, não quero não. Eu não quero. Querido, pensa o seguinte, você pode amar profundamente. No primeiro dia, no primeiro dia vai chorar, no segundo dia vai chorar, no terceiro dia vai chorar, no sétimo dia, seus filhos já vão para a escola de novo normalmente. Daqui a um mês, você sente a dor, mas já esqueceu. Daqui a seis meses, se for com o meu pai, já estava avisando que vai casar de novo. Não tem jeito não. O amor é eterno. O encontro está vivo. Morreu, acabou. Por mais que você ame, por mais que você morreu, você quer que ele seja enterrado, acabou. É aquela cena, não é? Que a gente vê aí, que morreu. Ah, meu marido morreu, meu marido morreu, eu quero ser enterrado mesmo. Caiu lá no truco, me tira daqui, me tira daqui. Você não vê essa fiada. A morte, queridos, é uma realidade. E então, quando Jesus diz para a Marta, ela tira a pedra, ela fala, o senhor já cheira mal, eu o amo, mas eu não quero, eu não quero, ele fede, ele cheira mal, eu não quero ele. E a resposta de Jesus é uma resposta muito firme. Não te disse que se crêres verás a glória de Deus. Eu não estou dizendo para você que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu estou dizendo para você, você precisa crer. Você precisa crer. O que nos traz esperança ao enfrentarmos a morte, o que nos traz esperança é a nossa fé em Cristo. E Jesus nos desafia, então, a crer que ele é o senhor da vida e da morte. Jesus nos desafia a crer que ele é a ressurreição e a vida. Jesus nos desafia a crer que ele tem o poder sobre a vida e a morte e que ele venceu a morte por nós. E então, nós podemos encarar a morte de frente. Podemos saber que ela vai vir, que ela vai chegar, mas nós não temos medo dela, porque quando ela pensar, quando ela pensa que venceu, ela perdeu. porque quando ela pensa que nos abraçou e vai ficar conosco, ela nos vê saindo dos seus braços e indo para os braços de Deus. A morte, ela perde. Por isso, Jesus faz a pergunta, crê-sisto? Você crê? Você crê que é a vida após a morte? Você crê que quando você morrer, você vai estar com Cristo por toda a eternidade? Ou você não sabe para onde vai? Porque se você não sabe para onde vai, você já sabe para onde vai. Que não é para os braços do Deus eterno. Ele pergunta, crê-sisto? Eu sou aquele que tem o poder absoluto sobre a vida e a morte. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Jesus afirma isso com uma convicção absoluta. Quem crê, quem crê em mim não morrerá eternamente. Nós vamos morrer, mas nós vamos reviver. Queridos, essa declaração de Jesus traz esperança. Trouxe esperança para o coração de Marta e essa declaração de Jesus traz esperança para o nosso coração também. A morte não é o fim. Pode ser uma tragédia temporária, mas não é uma tragédia final. A esperança para aqueles que estão em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que estaremos com todos juntos com Ele para vivermos a eternidade com Ele. primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo e nós aqueles que estivermos vivos na época seremos transformados. Mas há uma mas há uma certeza que Paulo diz que viveremos por toda a eternidade com Cristo. Isto é, aqueles que creram, que creem nele, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que foram transformados, que nasceram de novo, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. A morte não é o fim. A morte é uma porta de entrada gloriosa para a eternidade com Cristo. Paulo então, ele vai proclamar a vitória final sobre a morte e ele vai dizer num cântico onde está a morte a tua vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Cadê a tua vitória, a morte? Você pensou que venceu, mas na realidade você perdeu. Quando você me matou, você pensou que ganhou, mas quando você me mata, na realidade você perde. Porque você me joga nos braços do Deus eterno, do Deus vivo. Então quem ganha sou eu, quem perde é você. Então Paulo diz, onde está o morte, a tua vitória, onde está o morte, o teu aguilhão? Você perdeu na cruz do Calvário, você perdeu quando Cristo ressuscitou e você vai perder quando você achar que me matou. Você vai perder e eu vou ganhar. A vitória final vai ser minha, porque Cristo conquistou essa vitória para mim morrendo na cruz. A morte foi vencida pela morte e ressurreição de Jesus, nos assegurando de que nós também venceremos a morte quando morrermos. a vitória final sobre ela é justamente naquela hora em que ela pensa que nos ganhou. Mas na verdade ela nos perdeu. Por isso Jesus ele vai declarar para Marta e vai declarar para nós eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação de Jesus consequentemente traz, deve trazer consolo e esperança para os nossos corações diante de perdas de que para nós são muitas vezes irreparáveis. Mas a nossa esperança não está meramente numa expectativa, a nossa esperança está numa certeza absoluta, concreta, referendada pela palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, então a esperança. Eu tenho certeza que eu vou me encontrar com a minha mãe. Eu tenho certeza absoluta disso. Então eu não preciso todo dia 2 de novembro ir num túmulo orar por ele, por ela, venerar, não tem necessidade. Eu sei que ela está viva e que eu vou me encontrar com ela. A nossa esperança como cantamos é Cristo. A nossa vitória é Cristo. A nossa libertação é Cristo. O nosso futuro é Cristo. E a nossa eternidade se temos Cristo é viver com Cristo. Por isso, Paulo diz, morrer é lucro. Morrer é lucro. Porque se eu morro, eu estou com Cristo. E Paulo diz, estar com Cristo é muito melhor. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor, o que nos assegura de que a porta de entrada para o céu depois da morte é o encontro pessoal com Cristo em vida. E quando há esse encontro pessoal com Cristo em vida, a morte não é o fim. Muito pelo contrário. É o começo de uma nova vida gloriosa, abençoada, na eternidade com o nosso Pai, com todos os remédios. Que você possa ter essa certeza, que você possa ter essa convicção de que o dia que você fechar os seus olhos, e eu espero que demore muito, mas que você possa ter a certeza que ao fechar os olhos aqui na Terra, a primeira coisa que você veja é a face gloriosa, extraordinária do nosso Deus. E que você ouça aquela voz dele dizendo vinde a mim bendito, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Que você tenha essa certeza, que você tenha essa convicção. Glória ao Senhor, se coloque diante dele.